Meu nome é Regina Célia, sou mãe do Regidário Lima, tenho uns 60 anos. Ele tinha uns sete meses, ele teve um... hoje se chama AVC, né? Aí ele teve um treino ali todinho, amanheceu duas trementes, só uma perna. Aí eu chamei minha avó, aí a minha avó pegou ele, aí ele começou na outra perna e foi ele, tomou conta do corpo dele todinho, aí ele virou os homens, parou, morreu. Aí a minha avó pegou ele, disse pra não morrer na mão da mãe, aí eu saí em desespero, o pai dele também. Aí não morava na Praia Mansa, pra Praia Mansa pra cá, atrás de um táxi. Aí assim mesmo, tinha aqui, parecia lá uns amigos da gente lá, saiu correndo lá do carro, quando o carro chegou ele morreu. Aí pronto, aí eles baixaram, aí quando me tocou ele deu um suspiro de novo, aí ficou na cara de mim. Aí eu senti um senhor que tinha uma lancha na Praia Mansa com o nome José de Paulo. Aí eu disse, menino, ele alvorou sua praia Mansa logo todo dia, aí ele foi saber, bora, bota esse menino aqui embora. Aí ele nasceu puro de França, e hoje em dia é só para rico, não era para graça. Aí lá um olhava, balançava a cabeça, aí quando já ia saindo, foi nos braços desesperados. Aí é um senhor médico já idoso. Aí ele traga esse menino aqui, aí eu levei, aí ele botou em cima da mesa, espiu ele todinho. Aí pegou uma bacia, pediu uma bacia cheia de álcool, aí pegou algodão, botou no corpo dele todinho e botou o álcool nele e ligou o ventilador. Aí ele disse, ó, sete dias ele vai ter uma reação. Quatorze também, vinte e um. Se ele não morrer, ele não morre mais. Mas a gente vai ficar com alguma sequência. Aí quando passou um dia, a minha mãe querendo galinha e tudo, a galinha deu um clito perto dele e ficou meio que nada. Aí a mãe, menina esse menino parece que não está escutando mais. Aí eu botei ele aqui no braço, aí a mãe me pediu tardeiro, ó. Nada. Isso foi um baque pra mim. Mas só ele tá vivo, eu fui me acostumando. Na época, isso é difícil aceitar, né? Ele tinha uns doze pra treze anos. Depois foi um rapazinha, aí começou a se interessar ali pelo surf, começou a dar as tábuas, aí pranjo não tinha, né? Aí era ele e o meu irmão, o Silvio. Aí voltei porque andaram arrumando aí umas coxas com os outros surfistas mais velhos. Ele foi indo, aí a Marisinha contratou eles, pronto. Aí ele começou a viajar, mas o meu irmão. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Tchau, tchau.